Esse jogador construiu a Mona Lisa dentro do Minecraft. A Mona Lisa é a obra de arte mais famosa do mundo. Não tem como você não conhecer ela, né? E o Sauri, alguns dias antes, tinha feito uma prova de arte na escola, onde ele foi reprovado. E pra ser redimido, seu professor tinha que construir a Mona Lisa dentro do Minecraft Hardcore em 24 horas. Ele ia fazer a obra em 2D dentro dos parâmetros dos mapas, pra que ele consiga ver ela nos mapas depois de finalizada. Utilizando um programa que mostra quantos blocos ele vai precisar pra tal construção, ele descobriu que vai precisar de mais ou menos 145 mil blocos. E 23 mil eram apenas lãs pretas. Então ele foi atrás de todos esses blocos. Fez um cercado bem grande e prendeu algumas ovelhas ali, ficou reproduzindo elas. E cerca de algumas horas depois ele já tinha esse tanto de ovelhas pretas. Outro bloco mais difícil de conseguir também foi essa madeira do Nether distorcida, que obviamente você vai ter que ir pro Nether e procurar o bioma dela. Mas ao invés dele ir pro Nether e ficar lá pegando esse bloco, ele simplesmente fez uma farm automática desse bloco. Depois ele foi atrás de mais alguns outros blocos, como o grama e a terracota, que ele vai precisar bastante de diversas cores diferentes. E assim ele podia finalmente começar a construção. E pra começar a construir ele tinha que fazer a moldura da obra pra saber ali o tamanho certinho. Então ele começou a fazer a pintura. Colocando bastante lãs pretas e aquele bloco distorcido do Nether, quando de repente ele quase morreu pra um Creeper. Lembrando que ele estava no modo hardcore, então se ele morresse ele ia perder o mundo pra sempre. Por sorte ele estava com o Totem da Imortalidade na mão, que ele tinha trocado pela skin dele. Já tinha se passado 12 horas e nem 10% da construção tinha sido construída ainda. Porque ele teve um contratempo ali com alguns blocos de madeira de jungle. Mas a construção continuou e cada vez mais estava tomando forma. E depois de muitas e muitas horas construindo, a Mona Lisa tinha sido construída no Minecraft Hardcore. Ficou realmente igual a Mona Lisa original dentro do jogo e também nos mapas. E depois disso ele conseguiu entregar tempo lá pro seu professor, e ele conseguiu uma nota muito boa. Ficou muito boa.